Fala pessoal, beleza? A gente troca pra vocês mais uma dica da língua japonesa. Dessa vez vai ser bem simples, nós vamos falar de mas, porém, com tudo todavia. E como falar de forma diferente, né, em japonês, porque existem diversas maneiras de falar isso. Então, fiquem ligados e segue a vinheta! Então, pessoal, vamos lá, mas, porém, com tudo todavia. Vai ser bem simples. Bom, a gente vê quando tá aprendendo japonês, muitas vezes, diversas formas e termina memorizando uma ou outra para utilizar. Isso é comum no início. Porém, hoje vamos ver, né, como aplicar todas as diversas formas. Mas antes disso, vamos deixar claro que eu não vou falar do demo. Porque demo é, basicamente, o que o pessoal aprende logo no comecinho e fica utilizando pra sempre, apesar de não ser o mais utilizado pelos japoneses. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Pelo menos, não nesse sentido. Então, vamos começar pelo mais simples, o mais elementar de todos, que é o ga. Ah, mas você tá pensando, ah, Arthur, não, ga não tem nada a ver. Ga é tipo, anata gasquidez. Ai, que burro, dá zero pra ele. Não. Ah, eu tô passada, chocada. Não só isso. A língua japonesa não é uma língua muito rica foneticamente, o que faz com que, muitas vezes, tenhamos que utilizar a mesma palavra para diversas coisas diferentes. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. E é por isso, inclusive, que o kanji é necessário. Porque com o kanji a gente vai saber que, apesar de ter o mesmo som, tem outro significado. Nesse caso, não vai ter kanji porque é uma partícula. Mas, o ga também pode ser utilizado como mas, porém, contudo, todavia. E é muito simples. Você pode utilizá-lo tanto para conectar duas frases de sentido oposto. Eu posso falar japonês, mas... Porém, contudo, todavia, o seu tanaka não consegue. Como também posso utilizar ele, né, em finalizações, né, conectando frases com o des ou na forma informal. Começando com o des. Watashi wa buradiru jin desu ga nihongo hanashimasu. Eu sou brasileiro, mas falo japonês. Agora, se fosse no informal, a gente teria que adicionar o da, que é o des na forma informal. Apesar de, comumente, a gente nunca colocar, né, o da numa frase, por exemplo, em vez de eu falar watashi wa buradiru jin da, eu geralmente só falo watashi wa buradiru jin. A gente vai colocar esse da e colocar o ga. Então, watashi wa buradiru jin da ga nihongo hanashimasu. E a gente pode também utilizar esse ga com ênfase. Eu tinha um amigo meu que, por coincidência, tinha como sobrenome tanaka. E ele sempre falava, utilizava o ga quando queria explicar uma situação que talvez não fosse a melhor opção. Ele tá falando pra gente, não, você pode fazer isso, isso, isso e isso. Ga, 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 mas, mas, você pode fazer isso e aquilo. Então, você pode utilizar o ga nessas ênfasezinhas também, repeti-lo algumas vezes e dar uma certa entonação na sua voz. Além disso, o ga, por ser uma forma curta, pode ser utilizada quando você quer falar mais rápido em japonês. Porque uma coisa é certa, geralmente quando estamos aprendendo um idioma, falamos bem devagarzinho, né. Watashi wa nihongo hanashu kouto ga dekimasu. Porém, quando a gente quer falar mais rápido, né, quando a gente vai conseguindo mais experiência ao treinar na língua japonesa ou qualquer outra coisa que estamos fazendo, começamos a falar mais rápido. Uma forma de você falar mais rápido é utilizar o ga para conectar uma frase com a outra. Watashi wa nihongo hanasu kouto ga dekimasu ga. Brajiru jindes. E fala o japonês. Mas, sou brasileiro. E ele não é o único, né. A gente acabou de ver aqui o ga, vamos então para o nosso próximo. O nosso próximo vai ser o kedo. O kedo é um pouquinho mais formal, né, do que o ga, apesar de possuir o mesmo significado. Suas aplicações são as mesmas. Então, eu posso falar... Watashi wa burajiru jindesu kedo nihongo hanashimasu. Da mesma forma que eu posso utilizar ele no da. Watashi wa burajiru jindesu. O kedo vai virar o atashi wa burajiru jindesu kedo. O kedo é um pouquinho mais formal do que o ga, porém ainda não é o ápice da formalidade. Inclusive, uma curiosidade que você vai ver em japonês é que quanto mais longa as frases, mais formal elas tendem a ser. Então, a gente viu o ga e viu o kedo. Então, vamos agora para uma mais comprida ainda. Que é o keredomo. Então, se eu pegasse essas frases e colocasse o keredomo, ficaria mais formal. E isso quer dizer, gente, atenção! Quer dizer que não podemos utilizar o keredomo em frases informais. Apesar de gramaticalmente não haver nenhum empecilho, vai soar muito estranho. Muito estranho mesmo você pegar e colocar keredomo numa frase informal. Já imaginou que você está falando com os seus passos aí, está tipo... Não, mano, a gente está fazendo isso e tal. Não obstante isso e aquilo. Fica estranho, né? Você está falando um bocado de gíria com a galera e do nada com o jogo não obstante. Contudo... Realmente, a gente usa o mas. Que é o mais comum e popular na língua portuguesa. O keredomo é mais ou menos isso. Seria um não obstante. Entretanto... Então, você vai utilizar ele em frases mais complexas. Sempre com o mas e com o des. Porque essas são as formas formais que a gente já aprendeu, né? Inclusive, nós estrangeiros aprendemos a falar de forma formal antes de falar de forma informal. O que é bem curioso, né? Visto que na língua japonesa, os japoneses aprendem primeiro a falar a linguagem informal para depois aprender a linguagem formal. Mas, enfim. Temos aqui o nosso amigo, o keredomo. O uso, então, aplicar essas mesmas frasezinhas, com exceção da informal, para o keredomo. Ou, se você quiser falar mais rápido, para se mostrar, para dizer o que fala. Ou, se você quiser falar mais rápido, para se mostrar, para dizer o que fala. É utilizado bastante nos animes, nos livros, nos mangás, nas séries. Não é o mais utilizado, quando você está falando, na vida real, do cotidiano, com seus amigos. Isso porque ele tem um tom dramático. Ele chama atenção. Todo mundo para para ver o que é. Inclusive, esse é um que, ao invés de você falar rápido, como ga, kedo, keredomo. Esse aqui fica muito mais apropriado quando você fala devagarzinho, que é o shikashi. Então, imagina. Você está falando e faz shikashi. Todo mundo para assim para ver o que é. É exatamente isso, gente. O shikashi, ele é mais dramático. Então, não fica usando para tudo, o tempo todo. Porque vai ficar muito esquisito. Você vai falar nos momentos que você quer chamar a atenção de quem está ouvindo. Shikashi. Por exemplo. Vamos pegar os mesmos exemplos, mas com um drama. Vou deixar mais como se fosse uma novela. O atashi wa pura jiru jindas. Shikashi. Nihongo. Hanasu kutogarikimasu. É mais ou menos isso, né? Cheio de drama. O shikashi, ele dá um sentimento. A frase de mistério. Aqui você vai falar algo surpreendente. Então, vamos lá. Vamos revisar todos esses que vimos. Ga é o mais comum, o mais utilizado. Seria equivalente ao mas. Depois temos o kedo, que é um pouquinho mais formal, mas não chega a ser a coisa mais formal do mundo. Você pode utilizar ele na linguagem formal, né? E temos o keredomon, que é formal. Ele só vai pedir para você linguagens formais. Então, o mínimo que você tem que fazer é utilizar mas e des. E, por último, o nosso camarada misterioso, que causa uma apreensão, uma surpresa, um sentimento de ansiedade, no bom sentido, para o espectador, para a pessoa que está ali ouvindo, que é o shikashi. Além disso, gente, vemos também que cada um deles tem um tamanho diferente. Então, ga e kedo, por serem curtos, tendem a ser mais informais, enquanto keredomon e shikashi tendem a ser utilizados em maneira mais formal. Muito curioso, não é, gente? Então, é isso. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de jogar o like no vídeo. E caso você tenha que ir aqui de paraquedas, se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo o que você achou. Você sabia dessas questões de como falar mais? Porém, contudo, todavia, não só isso. Compartilha com os amigos, que quanto mais o canal crescer, mais conteúdo legal a gente vai ter. E me manda sugestão. Pode mandar sugestão à vontade. Na verdade, eu adoro quando recebo sugestões, porque assim eu posso atender melhor as dúvidas de vocês em relação a alguns conteúdos da língua japonesa. Não se esqueçam também de me seguir lá no Instagram. Eu posto várias coisas lá também. Arroba japonês com Arthur, tudo junto. Então, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até a próxima.